Aloha! Aproveitando que eu vou reinstalar um plugin no meu computador, vou aproveitar para compartilhar com vocês. Esse daqui é o Music Speed Changer. Eu uso bastante para o meu estudo, a minha prática musical, que é esse daqui. Aí eu vou vir aqui e vou colocar... Isso é o Chrome Web Store, onde você pode adicionar plugins no seu navegador, no caso eu estou usando o Google Chrome. Vou colocar usar no Chrome, adicionar extensão, ele foi adicionado, vai aparecer ali, esse azulzinho aqui, Music Speed Changer, e aí eu vou colocar aqui, eu estava procurando uma música da Billie Holiday. Vídeos, porque eu quero um vídeo específico, quero esse vídeo. Beleza, está aqui. O que eu posso fazer com isso? Usando o Music Speed Changer, que eu vou fixar para ele ficar aqui ativo, eu posso alterar o andamento dessa gravação, opção, posso alterar a afinação e posso criar trechos de loop. Então, se eu colocar aqui, ó, no início, digamos que eu vou trabalhar nessa introdução, eu já vou dar um play, marcar aqui, marcar aqui, o trecho A. Ele vai ficar repetindo agora esse trechinho para mim, eu posso reduzir. aqui. Ele distorce, mas é só um pouco, não é muito. Estou mexendo aqui aleatório, só para mostrar para vocês. E tem a questão da afinação. Então, é isso. Eu uso bastante para criar trechos para eu praticar, para diminuir o andamento de um vídeo do YouTube para tocar junto, que é uma prática musical excelente, assim, você pegar as gravações e tocar junto com elas. Então, deixo essa dica com vocês, compartilhando esse plugin que eu uso com frequência. Aloha. Forte abraço. Ai, ai, ai e aí e aí